Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste Bom, droga, hoje eu vou trazer um modelo de base pra vocês aqui, galera E lembrando que essas fundações aqui, galera, já tem, ela salva aqui no blueprint, tá? Vou deixar meu ID, galera, aqui na descrição do vídeo, lembrando que... Ela tá aqui, galera, ó, que vê, tem essas... é... a senha das bases, galera, são tudo 000, tá? Essa que eu tô usando, droga, é essa fundação aqui, ó Ela tem aquelas paredes em volta ali, tá? Eu só tirei elas pra poder vocês verem mais ou menos como que funciona essas fundações aqui, tá? Então eu vou colocar de volta as paredes que eu quebrei aqui, né, tropa? Mas lembrando que ela já tá salva com essas paredes aqui, tá? Se você não quiser quebrar, quiser fazer ela diferente, é só você colocar a fundação no chão, quebrar as paredes e fazer elas do jeito que você quiser aí, beleza? Então eu vou só colocar de volta aqui os tetos, né, tropa? Lembrando, galera, que essa base aqui, ela é bem segura, tá, tropa? É uma base pra duo, squad, no máximo squad ali, tá, galera? Não é uma base pra, é, clan, tá? Deixa eu quebrar aqui, eu coloquei errado, beleza? Prontinho Então, galera, ela tá salva desse jeito aqui, tá, tropa? Ela tá salva exatamente assim Opa, não deita, platinha? Tá cansadinho, platinóviski? Bom, galera, agora aqui, você vai colocar outra porta Aqui você vai colocar as paredes em volta também, né, que é parede dupla Beleza? Isso, é até urda com esse duro, hein, tropa? De ficar quebrando parede, olha Meu pai amado Pronto Agora vamos colocar as paredes em volta aqui, bem O certo primeiro é você, é, colocar aonde vai ser a saída da base, tá, tropa? Pera aí, eu coloquei errado aqui É, não, eu vou ter que quebrar aqui de volta, tropa Primeira coisa é escolher aonde você vai colocar a entrada e saída da sua base Eu vou escolher colocar nesse campo aqui E aí depois sim, você vai colocar aqui esses, essas portas em volta da base aqui, tá, tropa? Ó, você vai colocar, rodeou a base de porta ali, galera Você vai colocar esses baús, vai colocar o gabinete ali tudo em volta, ó Pera aí que tá dando errado aqui Vou colocar esse baú um pouquinho mais pra frente Aqui Prontinho Essa base aqui, galera, ela é uma base pra você enganar quem tiver te raidando, tá, tropa? Uma base pra você guardar loot, esse tipo de coisa assim, tropa Ó, aqui lembrando que dá pra você colocar, ó, um, dois, três, quatro baú, galera Dá pra você colocar quatro ou cinco baú aqui dentro Tem cinco aqui dentro, né? Então dá pra você colocar cinco baú aqui dentro, ó, opa E tenha certeza, galera, ninguém vai raidar isso daqui Até porque a galera que vai vir aqui ver essa base, tropa A base já vai ter sido raidada, né? Pra cabeça de quem chegar perto dessa base, né, tropa? Não, essa base já foi raidada, não compensa mais raidar E pro cara saber se a base foi raidada ou não A pessoa vai ter que gastar 24 C4, ó, só pra poder olhar, pra ter certeza Pra tirar a dúvida dela se a base realmente tá raidada ou não Então dá pra você fazer essa base aqui, galera, pra você guardar a loot principal, tá, tropa? Vou guardar a loot de pólvora, a loot de raid, galera, a loot principal aí que você não queira perder, tá? No caso, como tem quatro baú, dá pra você guardar um baú com loot de raid, outro baú com loot de arma E outro baú com loot de, é, roupa, né, tropa? Aqui dentro, ó, dá pra você colocar o gabinete, tá? Ou não colocar o gabinete aqui também, tá, galera? Dá pra você colocar... e daí lá no lugar daquele gabinete dá pra você colocar mais um baú Ou seja, você guarda cinco baú lá, né, tropa? É, no caso aqui, galera, você vai fazer de conta, né? Eu vou fazer de conta que o gabinete tá ali, então a pessoa que vem raidar Só pra ter certeza se a base for raidada ou não O cara vai ter que gastar 24 C4 E se ele gastar 24 C4 pra quebrar o gabinete ali, tropa? Pra poder uipar a base Ele tá lascado bem, por quê? Porque o gabinete não tá ali, tropa Então ele vai gastar mais 24 C4 É... A toa, né, tropa? Pra poder... Tentar achar o gabinete E ele pode raidar a parede errada ainda por cima Então ele vai gastar mais 24 E assim vai indo, tropa Sucessivamente, né? E ele nunca vai conseguir pegar esse loot dessa base E ele vai acabar desistindo do servidor, né, bem? Que imagina, né, tropa? Ah, tô com uma dúvida, meu Deus Será que essa base foi raidada? Será que não foi? Aí lascou-se, né? Aí gastar 24 C4 só pra tirar a dúvida E aí ainda tirar a dúvida errada, né? E depois ele gastar mais 24 de novo E novamente tirar a dúvida errada E depois mais 24 E assim vai indo, né, tropa? E aí o cara acaba se lascando, né, bem? Lembrando, galera Você vai fazer essa base aqui normalmente, tá? Você vai fazer ela, construir ela normal Exatamente do jeito que tá aqui, tá, galera? Vou colocar um teto aqui Ó, agora aqui, tropa É o que eu falo pra vocês, ó Você tem que fazer de conta Que essa base foi raidada Então você vai construir ela normalmente Só que chegar no final aqui no teto, tropa Você faz de conta que essa base foi raidada, tá? Então você vai deixar faltando paredes Você vai deixar faltando porta No teto, galera Por quê? Pro cara chegar aqui e pensar Ver a base raidada Não, essa base que foi raidada Só não pegou o gabinete Ou não quis pegar o gabinete, né? Porque não compensava Porque não tinha luz na base Lembrando, galera Você vai deixar baú ali dentro também, tá? Esse tipo de coisa assim Aí, galera Essa parte aqui, tropa É a parte mais importante Que eu falei pra vocês Aquela parte do teto Depois disso dali, galera Você vai deixar Uma... O certo, galera Você vai colocar pelo menos Umas quatro, cinco bomba óleo aqui Ou uma C4 ali Pra colocar na sua própria base, sabe? Pra poder dar dano na base, tá? Deixar as paredes com dano, tropa Pro cara ter certeza que a base foi raidada Lembrando que a base não foi raidada, né? Pra gente, nós Que é você que construiu a base assim Pra guardar seu loot principal, tá bom? E lembrando, pra gente, nós Que a sua base principal ali O certo Você pode fazer até perto, né? Mas não pode fazer jarvanto, ó Porque senão o cara vai sacar Ah, mas depois desse vídeo Agora todo mundo vai saber Sim, galera O cara pode até saber Só que você não precisa deixar o loot Exatamente aonde eu deixei Você pode deixar o loot da sua base Em qualquer lugar, galera Eu tenho 12 paredes nessa base São 12 lugares que você pode escolher Pra colocar o seu loot Esconder o seu loot, né? Esses baú, galera Dentro da base Você não pode colocar a senha, tá? Se você colocar a senha Aí você tá lascado, ó Você não pode colocar a senha Deixa a senha pro cara olhar os baú Entrar aqui dentro Olhar os baú um por um, tá? Pro cara ter certeza Que a base foi arraidada, tropa Coloca geladeira também Armário Coloca rastreador também Esse tipo de coisa É, e aí Ixi, nossa Esse armário meu Que tá meio esquisito Lembrar de voltar lá no lobby Depois trocar essa skin Desse guarda-roupa aí, tropa Meu pai, que skinzinha ruim Vem, feia, viu? E ocupa o espaço Da base inteira, meu Deus do céu Vai colocar a forja aqui também, tropa É, lembrando, galera Assim que você terminar ela O certo é você tirar Todo o loot do gabinete, tá? Esperar ela entrar em decay É, lembrando que ela entra em decay A cada meia hora, né, tropa Ela arranca um pedaço da base Então você deixa pelo menos Um pedaço da base arrancada ali, tá? Com dano todas essas paredes E se você não quiser fazer a base Exatamente assim, Platinose Com medo de alguém já saber Como que é o modelo de base Esse tipo de coisa É só você criar esse modelo de base, galera Pegar esse modelo de base Como experiência Pra você criar outro tipo De modelo de base, tá? É pra você tirar a ideia, tropa De você esconder o solute Numa base Pro cara chegar e pensar Que a base foi arraidada E na verdade não foi, tá? As portas da base Você pode achar as portas normalmente aí Porque o cara não vai arraidar, né, galera? A base porque ele vai chegar no teto ali Vai colocar uma escada Vai olhar no teto A base já foi arraidada Vai entrar aqui dentro Vai olhar todos os baús Vai ver todas as... Ah não, galera Olha lá Olha que skin mais esquisita Isso aqui, tropa Meu Deus, gente Que skin mais esquisita Depois tem que ir lá no lobby Trocar, tropa Meu Deus Que skin mais... Olha, nada a ver isso aqui, galera Uma guarda-roupa de caracol Aqui Ah, o caracolzinho, velho Pronto, aí, galera É isso aí, ó Aqui a base é praticamente pronta já, tá, tropa? Praticamente, literalmente pronta, né? Aí, ó O loot lá vai ficar aqui nas portas, né, galera Na esquerda que você entra E aqui tem todo o seu loot, tá? Guarda quatro baúzinhos Pode guardar um baú de roubo Um baú de loot de raid Outro baú com arma E outro baú sai lá do que, né, tropa? Bandagem Outro baú com vida, né, tropa? Que é seringa Esse tipo de coisinha, enfim Loot de PVP e raid, né? Vai, ó O certo é até deixar um mais caro aqui, galera De propósito, né? Pro cara chegar e subir já na base, né, bem? Aí o cara chega aqui Ixi, a base foi raidada já Aí você deixa umas paredes com dano Algumas coisas ali, né, galera? Mete umas duas C4 Ou uma C4 aqui Ou umas duas dinamites Alguma coisa assim Só pra dar dano nos tetos Pro cara chegar e ter certeza Que a base foi raidada, né? Aqui também você coloca outra escada Pro cara sair da base, né, tropa? Aqui dá pra sair? Ah, não Aqui dá Ô, bug Não, gente Ai, dá de base Beleza Deixa eu colocar uma Amostrador Cadê? Fazer escada Tem que fazer corda, meu Deus Beleza Lembrando que eu tô no servidor mod aqui, tá, galera? Pra quem não entende muito o jogo Essas fórmulas Essas coisas Pra mim tá tudo liberado Pra porque eu tô no servidor mod, tá? No servidor mod já vem tudo liberado Depende, né? Alguns servidores não Beleza Lembrando, galera Que assim que terminar o ano aí Pro cara começar o ano A gente já vai trazer outro modelo de base pra vocês também E já vão começar a trazer aí Servidores solos pra vocês também, tá, galera? Pra quem gosta de jogar servidor solo Ou servidor mod solo, né? 5x, 3x Ou duo Ou servidor squad Essas coisas aí, galera Vou voltar a trazer o servidor pra vocês aí, beleza? Então se você não for inscrito no canal também Já se inscreve E deixa o seu like, bem Aí, ó Deixa umas escadas aí em volta da base, galera Por dentro, por fora Pro cara chegar e subir na base E olhar a base, galera Ele tem que ver, tá? Ele tem que ver que a base foi raidada Então você tem que deixar umas escadas ali de propósito mesmo, troca Como eu falei, galera Se você não quer usar esse modelo de base Dá pra você usar a ideia de base, tá, galera? A ideia de você esconder o luxo numa base Que foi, entre asma, né, tropa? Raidada, né, bem? E agora imagina, Pratinovas Você visse uma base dessa daqui Que foi raidada Você raidaria uma base dessa, Pratinovas? Com certeza não, né? Ó, se quiser deixar mais umas paredes aqui também quebradas Deixa a parede quebrada aqui também Porque essa daqui não vai mudar muita coisa não, viu, tropa? Você deixar só o teto ali já tá bom demais, galera Então é isso, tropa, o vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa o seu like Valeu e tchau Obrigado Fui, Pratino Deixa o like bem Fui, Pratinovas 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 Fui, Pratinovas